Olá, meu nome é Kleber Suzuki, sou cirurgia dentista e hoje eu encontrei um vídeo falando sobre clareamento mas não falando sobre técnica, como que a gente faz no consultório mas sim como o produto que a gente usa, ele age no seu dente, deixando ele mais branquinho dessa forma você vai conseguir entender porque que esses métodos que você acha na internet que são alternativos ao clareamento, eles não funcionam então preste bastante atenção nesse vídeo e não seja mais enganado o amarelamento dos dentes é uma preocupação para muitos pacientes é causada pela presença de corantes dentro do dente em uma camada abaixo do esmalte chamado de dentina com o tempo, esses corantes aumentam de acordo com o que comemos e bebemos consumimos cigarros e medicamentos até mesmo a idade, a genética contribui para o amarelamento dos dentes o clareamento dental, acompanhado por um dentista é uma maneira segura e eficaz de deixar os dentes mais brancos o clareamento, tanto profissional quanto caseiro começa quando a molécula de oxigênio do agente clareador é aplicada na superfície do dente o clareamento ocorre dentro da dentina com as moléculas de oxigênio penetrando nela chegando até as moléculas de corantes assim que o oxigênio chega nessas moléculas elas são destruídas clareando o dente inteiro e aí, gostaram? eu tenho certeza que você pensou em muita gente que gostaria de ver esse vídeo então marca eles aqui embaixo ou compartilha com eles que eu tenho certeza que eles vão adorar tá certo? valeu, até a próxima!